Tati morreu, supera! Vou jogar de cabutinho? Primeira vez que eu jogo de cabutinho. Então tome. Olha a croba! Interessante. Que brisa esses golpes do Itachi, mano. Então toma. Quer outra? Vai, toma. Ai, ai. Olha o dano desse Itachi, cara. Recupere o chakra, rapaz. Qual que acertou primeiro? Meu acertou primeiro, cara. Figura essa. Ai, apanhei. Morreu, cara. Difícil esse Itachi, hein? Eu vi um negócio que o Sasuke gostava de meninas com cabelo grande. Por isso a Ine e a Sakura tem cabelo grande. E a Hinata com cabelo curto. É, então. Era meio que isso. Aí elas cortam quando elas estão brigando lá, né? Galera, completei as missões Rank A e S jogando solo. Apenas usando a Tsunade como mestre. Aí ela vai te curando. Então, só que as duas últimas, S e A. Contra o Sucano e mais uns outros personagens. É mais difícil de fazer solo, cara. Compensa mais fazer em grupo. Eu tenho o Naruto Storm 4, mas eu sou do Xbox One. Cara, se a gente conseguir gente suficiente pra todas as plataformas. Eu quero fazer o campeonatinho com todas as plataformas, tá ligado? Mas pra isso a gente tem que reunir muita gente de todas as plataformas. Pelo menos, sei lá, umas 10 de cada, tá ligado? 10 pessoas do PS4, 10 pessoas do PC, 10 pessoas do Xbox One. Aí seria bem maneiro de fazer, cara. E sem briga de console, por favor, hein? Pra mim, isso daqui na minha live não rola. Isso aí pra mim é besteira, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho o Shinobi Striker, mas eu sou do Xbox. Aí, já tem mais um pra jogar junto aí, ó, Tolkien. O Kabuzel também é. Você não supera a morte do Neji. Nem eu com o Jiraiya. Eu não supero nenhuma das duas. Nem o Neji, nem o Jiraiya, cara. O Naruto Storm 4 só tem pra PS4? Não, tem pra todas as plataformas, ô... Daniel. Aí sim, Gui. O PS4 tem muitos, muito mais jogos. Não, cara, é tudo a mesma coisa. Vai por mim. É a mesma coisa. A única diferença são os exclusivos. O PS4 tem alguns exclusivos que alguém gosta mais desses. Xbox tem os exclusivos que gostam mais desse. E assim por diante, cara. É tudo videogame. O negócio é jogar videogame e se divertir. O resto nem importa, irmão. Quero saber de jogar e me divertir. Não importa onde, não importa como. A galera hoje em dia esquece, cara, de se divertir. Jogo é legal, competitivo e tal. Modo competitivo do jogo. A galera só quer saber de competitivo. Mas esquece que também é divertido, cara. Você jogar o modo história maneiro e tudo mais. O negócio é se divertir. Demorou, Nameless. Obrigado demais por ter colado, irmão. Tamo junto demais. Em breve a gente continua umas... Umas X1 aqui. A pancadinha do Storm 4, velho. Valeu demais. O Neji podia ter morrido antes. Eu preferia que ele não morresse, cara. Gosto tanto do Neji. Você o queimou, Samuel? Que pena, irmão. Caraca. Mas fica tranquilo. Uma hora você consegue outra. Mano, eu acho que eu vou comprar o PS4 mesmo, mano. Serião. É gosto, irmão. Se você gostar mais do PS4, você tá certo em comprar o PS4. Se você gostar mais do Xbox, compra o Xbox. Por exemplo, se você gosta dos exclusivos do PS4, você compra o PS4. Se você não liga para os exclusivos, eu acho o Xbox mais viável por causa do Game Pass. Você consegue jogar mais jogos sem gastar tanto dinheiro. Eu tinha os dois, PS4 e Xbox One. Porém, vendi o Xbox porque tava parado sem uso. Eu não compro Xbox porque eu jogo o Xbox no PC. Só por isso. Mano, o mais engraçado é que no Exame Chunin, ele teve que ser parado por 4 Jonin. Aí na Quarta Guerra do Mundo Ninja, corre pra uma estaca de madeira. Estaca de pau. Guarda dinheiro pro 5. Cara, com o dólar do jeito que tá indo, vai ser complicado de comprar a Playstation 5 e Xbox Series X, viu? Tá difícil. Aí, ó. Raven aí pra galera adicionar. Maneiro. Com a grana guardada já, já compraram o PS5. Cara, o cu... Só continuar subindo desse jeito vai ser complicado. Eu vi seu comentário sim, ô Noken. Shinobi Striker é o meu jogo favorito. Eu gosto muito do Shinobi Striker, mas ele tem vários defeitos, cara. Eu não tapo meus olhos pros defeitos do Shinobi Striker, mas ele poderia ser o melhor jogo de Naruto já feito. Infelizmente, falta conteúdo porque a Bandai deixa o negócio largado. A essa altura do campeonato, Daniel, se eu fosse você, eu guardava pro PS5. Já que você tá sem nenhum, cara. Cura o dinheiro e guarda pro PS5. Naruto pulou de Genin pra Hokage. Porque ele usou Haki. Quase zerando, Gima. Tamo quase lá, irmão. Tá cheio das graças o Stream Enemates hoje, hein? Você pode dar essa Orbi pra gente? Que Orbi, ô Noken? A Twitch? Ah, tá. Esses pontos da Esfera do Dragão, eu acho... Eu não sei como funciona na real. Vamos ver. Agora o Dragon Coins eu consigo, aí depois eu vou adicionando pra galera. Kakashiobito lado a lado, irmão. Vai ser top, hein? Vai ser top. Faz água aqui pra mim? Store vídeo não, você tá louco? Tamo aqui pelo vídeo, rapaz? Que hora que eu vou terminar a live? Cara, eu acho que umas meia hora depois que eu terminar o modo história, cara. Quero terminar o modo história ainda hoje. Pra gente poder partir pra outras coisas. Rapaziada, rapidinho. Deixa eu ver uma parada aqui já. Certo. Seguinte, meus amigos. Eu vou fazer uma enquete aqui no canal agora com o próximo jogo que vocês querem que eu zere depois do Storm 4, tá? Como eu falei, eu conto demais com vocês pra colar aqui na live independente do jogo que ganhem, beleza? Quero que vocês fiquem na live porque vocês gostam de trocar ideia comigo e com a rapaziada que tá aqui no chat, demorou? Vou fazer a enquetezinha aqui. Quando for entrar no ar, eu aviso vocês. Eu vou fazer um prazer, né? Apenas vamos ao final. Eu vou fazer um prazer. Não. Eu vou fazer um prazer. E aí E aí E aí E aí E aí e aí Cobito tá lá, meu. Quem disse que o Cobito morreu? O Cobito morreu! Supera! Especial mais rápido, você tem que usar o primeiro golpe que enche a barra da técnica secreta mais rápido. Porém, eu não recomendo, tá? Na classe de ataque. Eu recomendo você usar algum que aumente o dano dos seus ataques de curta distância ou que aumente o dano dos seus jutsus normais. Não consigo superar a morte do Neji, meus amigos. O famoso amigo rouba-olho, literalmente. É isso mesmo. Para, rapaziada. Vocês querem me ver triste. Demorou, rapaziada. Valeu. Quem quiser, entra no Discord lá. Eu sempre aviso quando tem live, vídeo novo. Troco ideia com vocês. Coloco minhas ideias lá. Vou mandar a enquete aí, rapaziada. Enquete tá no ar aí com o próximo jogo que vocês querem que eu jogue. Que eu zere aqui em live, tá? Só escolher aí qual o próximo jogo. Lembrando aí, se vocês escolherem, eu vou zerar do começo ao fim aqui em live. Super! Conto demais com a ajuda de vocês, rapaziada. Os três primeiros são jogos de anime, os outros dois não, tá? Me sigam no Instagram também, porque eu vou colocar essa enquete também no Instagram, tá? Vou colocar ela também no Instagram, pra gente ter uma noção certinha de qual vai ser o próximo jogo, que a gente vai zerar. O primeiro é Black Clover, é um anime. Tensei é a Cavaleiro do Zodíaco, DBZ, eu não preciso nem falar o que é, né? The Last of Us? Quaseada escolheu um que não é de anime? Que milagre que é esse? Beleza. Pelo menos eu tenho uma noção, me sigam no Instagram, como eu falei, que a gente também vai pro Instagram, e lá a gente vai ter uma noção do que a gente vai zerar, beleza? Eu aviso no Discord e em outras fídias minhas, assim como no Instagram também. Eu botei The Last porque você não jogou ainda, te cobrei a vida toda isso. E eu te cobro de você jogar o Final Fantasy VII. Cadê você jogando o Final Fantasy VII Remake? Não jogou, né? Seu pilantra. Você não conhece nenhum... Ah, peraí. O Khin já faz uma enquete pra saber qual plataforma as pessoas jogam, depois cria alguns canais das plataformas no Discord. Demorou, mano. Mesmo sem saber, eu vou criar... Eu preciso arrumar melhor meu Discord, rapaziada. Pode deixar. Essa semana eu devo arrumar meu Discord direitinho, beleza? Eu sou fã do The Last também. Eu nunca zerei The Last of Us, rapaziada. Nunca zerei. Eu tenho jogo desde que eu comprei PS4 e nunca zerei. Que irmão aí é fãzaço de The Last of Us, cara. Vou falar supera? Será? Eu acho que ela aceitaria, ô Daniel. Eu acho que ela gostava do Bito. Não conseguiu entrar no Discord, cara? Como assim? Deixa eu atualizar o link aqui. Peraí. Que isso, cara? Que isso, cara? Caraca. Arrumando aqui o... O link do Discord, rapaziada. Peraí. Link do Discord, às vezes, dá uma bugada, cara. E eu coloco para não expirar nunca mesmo assim. Gord. Tenta mandar o comando aí de novo, rapaziada. Que agora eu acho que vai, beleza? Seguime é muito fã de The Last of Us. Que isso, hein, cara? Eu tenho certeza que a Arrim ficava com o Bito, cara. De verdade. Eis a preguiça que nasce dentro de mim? Como assim, cara? Tá aí os comandos aí. A exclamação e os comandos. Se você tiver ponto suficiente no canal, conforme vocês assistem, vocês ganham Dragon Coins. Você usa para resgatar esses comandos de som aí. Beleza? Usa 300 Dragon Coins cada um, se eu não me engano. Depois eu vejo essa parada, rapaziada. Rapaziada, vocês têm que me assistir mais, tá vendo? Para ganhar mais Dragon Coins, cara. Vamos. Kit Kakashi. Bater nesse Madara como o cara da minha vida. Vou botar toda a raiva no Madara. Da hora o ataque em conjunto. Muito louco essa parada do ataque em conjunto, hein? Nice. Como assim, cara? Não pegou? Ai. Por que você me bate, Madara? Ai, que surra. Que isso, cara? Nossa, que louco. Sou o Tommy. Trocar? Fui. Só foi por pouco, hein? Que isso, cara? Nice. Que da hora. Kakashi usando o Katon é da hora, hein? Então toma, Madara. Olha o Tornado de fogo e raio, cara. Vamos dar um Tornado de fogo e raio nesse Madara. Como assim, cara? Ele mandou dois agora. Caraca, não dá pra acertar ele, mano. Caraca, ele veio de dentro do Tornado. Tornado, vocês viram isso? Nice. Tontou a mão, Madara. Ele saiu de dentro do Tornado de novo, cara. Aproveita pra recuperar. Pelo amor de Deus, cara. Tomou ele. Tomou ele, rapaziada. Vamos ver. Acima. R1. TL1. Kamui. Olha o Haikiri. Da hora demais eles lutando junto, velho. Na moral. Pena que deu ruim. Segura o Bito. Então tome uma bicuda na cara. Pra ficar esperto. Já vai, Samuel. Valeu demais por ter colado na live, irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. Se escondeu, Madara. Pilantra safado. Eu vim sentar o aço. Caraca, hein. Tocão na cara do Kakashi, cara. As cutscenes desse jogo são muito legais. J-Valce, valeu demais pelo follow, irmão. Seja bem-vindo ao canal aí. E qualquer coisa, só mandar no chat aí. Bora interagir. Valeu demais. Rolou uma sincronia aí. Clipa aí pra mim, rapaziada. Clipa aí. Se rolou uma sincronia, pode clipar que é da hora demais. Tira meme depois no Instagram. Eu posto esses clipes assim, bem legais. Eu dou uma editada neles com os memes. Coloco no Instagram depois. O ninja mais forte chegou, rapaziada. O mais forte chegou. Pensando o que, rapaz? Bora, cara. Taca um Rasenga nessa porra. Demorou, filho. Só vamos, irmão. Só vamos. O ninja mais forte chegou na parada, cara. Chegou na parada. Monstrão. Sai com oito portões, bate no Madara e Hashirama junto. Também acho. Volte à vida, Narutin. Garutin. Tá. Viu, cara? Salve do capítulo chama dois, cara. Vou agradecer a todo mundo que tá na live aí. Rapaziada nova no canal. Já falei aqui, mas vou repetir. Segue o link aí dos meus canais do YouTube. No chat aí. Primeiro canal é onde eu posto Naruto, algumas partidas online, essas coisas. Segundo canal, playthrough. Colocando modo história do começo. Colocando modo história do começo ao fim pra rapaziada. Foram? Valeu demais. Galega Pelão? Belo final. Olha essa arte do Gai no fundo, cara. Que incrível. Eu sou fã do Gai-sensei demais, cara. Demais. Só vai. A Fera Carmezim. Eu acho muito maneiro como o Gai chega nessa parada, velho. É muito louco. Na moral. Valeu, Renan. Vou dar uma olhada depois lá, mano. Será que ele é tudo que tem? Vai ver agora, Madara. O que ele tem de verdade. Caraca, mano. Eu farei uma Tattoo do Gai também, tranquilamente. Agora o Madara vai ver qual é que é. Sou Tommy. Ah, desviou, safado. Tá aí. É muito da hora os movimentos dele no jogo. Tommy. Recupera a Chakra. Recupera a Chakra. Caraca, ele não quer levar o especial mesmo, né? Vamos aproveitar que ele se distanciou. Quer outra? Ah, que mentira. Quero acertar o especial do Gai, cara. Oh, o Gai não acerta não, mano. Agora acertou. Olha esse especial do Gai, que maneiro. Na moral. Ah, meu Deus. A força da juventude, meu querido. Só vai. Toma essa aqui, Madara. Pra ficar esperto. Olha o Dynamic Entry aqui, meu irmão. Leva meu pé na sua cara, pra você ficar esperto. Olha o pé. Tem view de onde veio. Não consigo entrar no Discord? Ainda não, mano. Renan, tenta pegar um... Um... Link do Discord lá pra mim, mano. Pra mandar pra rapaziada aqui o convite. Pega um convite que dê pra, sei lá, 20 pessoas, alguma coisa assim. Eu arrumei o convite aí, mas mesmo assim, nada. Uh. Tá difícil. Caraca. Madara decidiu jogar, né? Vai correndo. É muito bom, cara. Ai. Sai de mim, Madara. Só o dano dessa parada. Toma outra. Só um pé na cara, já que você fica desviando. Vamos despertar o Gai? Vamos ver qual é que é do despertar dele. Ó, vai. Mano, olha a velocidade disso, velho. Ufa. Olha a velocidade disso, cara. Nossa. Coitado do Madara, velho. É louco. Guardar do Kaká e do Gai é uma das melhores coisas do desenho inteiro, cara. Do anime inteiro. Podoski na live mandando convite. Ih, chegou na hora, hein? Caraca. Caraca. Ficou não, irmão. Ficou com a melhor opção agora. A opção que vou... Se o Madara não tivesse com o bagulho da Jin Shuriki, da Jubi, ele não ia ter a menor chance contra o Gai, tá? Só queria deixar claro isso daqui. Caraca, tá dando erro também, mano. Estranho. Vou pegar um convite. Vê se vocês conseguem pelo meu aí, rapaziada. Andei aí também. Estranho, velho. Cara, a história do Gai Kuli é muito boa, cara. Não sei o que tá acontecendo então, rapaziada. Tô pegando o link do T-Ford lá e os caras logo não querem deixar, não. Mandei outro link aí. Isso deve funcionar pra uma pessoa só. Vê aí, rapaziada. Vê se esse daí vai dar certo agora. Tá, uma pessoa tem que funcionar. Pelo menos. O Discord do celular, ele é um pouco bugado, cara. As chamas da juventude. O forte tem que tá com o Discord instalado, cara. Bem pensado, Renan. Não, Gai-sensei. Cara, chegou a hora. Dessa vez vai ser a última. Depois eu tento mexer. Me segue no Instagram lá e me lembra pelo direct do Instagram. Fazendo favor. Aí a gente... A gente arruma lá e quando eu tiver conseguido arrumar, eu mando pra vocês pelo direct do Instagram. Pode ser? Chegou a hora, irmão. Tá, grã. Tá aí. Link aí no chat, rapaziada. Cara, eu tô arrepiado só de ver o Gai fazendo isso de novo, cara. Na moral. Eu amo essa parte do desenho, cara. Na moral. Agora você vai ver o que é interessante na sua cara. Meu Deus do céu, cara. Que é isso? Vai ver o que é interessante agora, filho. Nossa. Nossa. Então toma aqui, ó. É um Dynamic que entra e já quebra a guarda dele. Nossa. Cara, é muito da hora jogar com o Gai assim, mano. Na moral. Sai daí de dentro, seu safado. Vai quebrar na mão agora. Vamos quebrar. Nossa. Toma outra. Que é outra Madara. Toma outra Madara. Madara tá apanhando. Olha esse Gai, mano. Pelo amor de Deus. Então toma. Então toma. Nossa. 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 e oi Madara o cara o gai é um monstro e aí é um absurdo na moral e isso não tô doer o parceiro aí viu que é dançar a moral e olha é isso aí esse jogo é lindo demais na moral mano E aí é nada mal coitado a gente cobre suas costas gai essa senhora cara que coisa linda coisa linda de se ver irmão rapaziada melhor ataque do anime inteiro de Naruto pode falar o que for pode falar de sobre qualquer jutsu esse jutsu é o mais foda do anime inteiro na moral Henrique Gamer seja bem-vindo irmão vai trazer live de Naruto amanhã para lutar contra os inscritos cara sábado sábado a gente está de volta com live de shinobi striker e storm 4 lutando sempre que puder e assim que eu finalizar aqui a foda história eu vou fazer algumas lutinha assim antes de finalizar a live beleza e seja bem-vindo aí Henrique o melhor jutsu de todos cara de todo o anime de longe o dragão de pau o dragão de pau é um nível superior tá ligado então ele não conta porque ele supera tudo e todos na terra mas o gai cara eu tiro demais no gai na moral mas o gai cara eu tiro demais no gai na moral claro eu sempre jogo contra os inscritos aqui na live Henrique seja no storm 4 seja no shinobi striker eu sempre jogo com os inscritos cara quente a cabeça e lembrando também manda lá para mim no direct do instagram a psn da rapaziada que quiser participar eu quero organizar um torneiozinho de storm 4 para a galera beleza para comigo narrando e eu mais o guima aqui junto comigo a gente narrando e comentando daquela forma zoeira e assim por diante e aí lixe king seja bem-vindo de volta irmão não sou muito bom não sempre quando a galera vem com essa tipo ah não eu sou mó ruim tu sei que quando vai ver joga pra caramba irmão não sei não hein é daniel você sempre foca em mim rapaziada sempre foca em mim é impressionante cara adoram me bater eu também esse é meu primeiro ninja storm cara eu nunca joguei nenhum outro naruto ninja storm eu comprei esse daqui tem duas semanas tô aprendendo tenho noção de jogo tá rapaziada porque eu sempre joguei jogos de luta mas eu ainda tenho muito o que aprender cara eu também tenho que aprender Tchau, tchau.